Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Inteligência Artificial invadiu até o Canva, exatamente, o aplicativo, o programa, aquele que você mais utiliza aí, ou sei lá, se você não conhece ainda, digita aí canva.com, você vai entender do que eu estou falando. O Canva, aquele nosso editor de vídeo, que também é vídeo, e editor de imagens. Hoje agora tem uma novidade, que é a inteligência artificial que foi colocada dentro dele aí também. Começou a ser utilizado. Vamos lá que eu vou mostrar para você como é que funciona, como é que ficou essa nova atualização no Canva. Muito bem, já existem muitas plataformas e programas hoje em dia que utilizam inteligência artificial. O Canva também não poderia ficar para trás e, claro, também vai estar começando já a utilizar essa ferramenta. Vou abrir o Canva agora aqui para mostrar para você esse detalhe, essa nova atualização que surgiu aí dentro. Talvez você não conhecia e vai ver agora como usar e onde encontrar também essa nova novidade. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Olha só, com o Canva aberto aqui, tá? Esse aqui é uma capinha aí do vídeo que eu acabei fazendo no vídeo anterior. Se você tiver interesse em assistir, já dá uma passadinha aí no canal, confira todos os vídeos que tem. E não deixe de se inscrever no canal. Olha só, qualquer arte que você fizer aqui no Canva, qualquer imagem que você colocar aqui, você já vai fazer o seguinte. Você vem aqui na lateral esquerda, rola até lá embaixo, até você encontrar essa opção aqui, mais. Encontrou a opção mais, você vai ver aqui embaixo, tem essa opção aqui, texto de imagem, para imagem, tá? Essa é bem esse símbolo aqui, você vai clicar nele, tá? Eu vou fazer junto com vocês, clicou e aqui já diz, digite o que você quer ver e seu texto ganhará vida diante dos seus olhos. Então, começar a usar. Essa aqui é uma nova atualização que tem, se no seu Canva ainda não tem, atualize o seu aplicativo ou aguarde a atualização do seu site, tá? Então, a gente clica em usar e aqui já diz, escreva a imagem que você quer ver. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui já tem algumas coisas aqui, né? Então, o certo seria colocar em inglês, mas eu vou colocar aqui alguma coisa, vou tentar colocar algo aqui. Cão voando. É só um exemplo, tá pessoal? Então, o cão voando aqui e vamos ver se ele vai funcionar, né? Eu cliquei para gerar imagens com o que eu coloquei ali que eu desejo, a busca que eu fiz, né? Então, tá aqui pessoal, ele buscou, não é exatamente mais ou menos o que eu buscava, mas ele já buscou duas imagens aqui, né? Do que eu digitei. Então, se eu, por exemplo, voltar, né? Começar novamente e eu colocar aqui que o certo, agora que está em teste, em fase beta, é colocar em inglês. Eu vou colocar outra coisa aqui, vamos ver aqui, ó. Computador. Computador. Computador, só para nós ter uma ideia, gerar imagem, vamos aguardar. Muito bem, como vocês podem ver, ele já buscou uma imagem aqui do computador, tá? Então, assim, como expliquei, está em teste beta, tá? Então, em versão beta, é novidade aqui. Se você colocar a palavra certa em inglês, fazer a busca em inglês, ele vai funcionar 100%. Essa aqui. E o que você vai fazer? Clique em cima da imagem, ele já joga a imagem aqui para a tua tela. E aí, você já pode utilizar ela do jeito que você quiser para você trabalhar, tá? Então, é bem legal, bem bacana. Computador molhado. Gerar imagem. Vamos lá ver mais uma vez. Vamos tentar, pessoal, fazer uma busca em inglês, tá? Vamos colocar uma busca em inglês aqui. O computador voando, eu vou insistir nesse aqui. Agora, aqui é só um exemplo. Vamos colocar em inglês. E vamos gerar aqui. E vamos ver se ele funciona um pouco melhor que antes. Eu coloquei ele. Não apareceu nada relacionado, assim, né? Apareceu até ali alguma coisa, mas não era exatamente o que a gente buscava. Vamos ver agora se ele acerta. Lembrando que está em fase beta, então, vale a pena você já começar a testar. Alguma coisa voando aqui, não deu para entender muito bem o que seria. Mas é isso aí, pessoal. Olha só. E assim, depois você só pega e clica em cima da imagem e utiliza ela do jeito que você quiser. Aqui não saiu nenhum avião, um computador voando, mas enfim. Mais ou menos isso aí é a ideia, mas como está em versão beta ainda, dá para nós entender, tá? Então, era essa dica mostrar para você, então, essa nova função que tem aqui. Comenta na descrição se você já saber que tinha essa função e se você já está usando. E também não te esqueça de se inscrever aqui no canal. Escreve aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente traz. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa dica aí. E se gostou, deixe um like e até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.